No silêncio da noite E um grande amor resta a saudade como herança É a vitória que o negro acaba a alcançar E um grande amor resta a saudade como herança É a vitória que o negro acaba a alcançar Quatro paredes, amigas e um solitário Só a vocês eu confesso a quem sou apaixonado É meia-noite e encontro acordado Mente confusa com o presente e o passado E um grande amor resta a saudade como herança É a vitória que o negro anda a alcançar No silêncio da noite em meu quarto Reprisos, beijos e abraços que trocamos com emoção E um grande amor resta a saudade como herança É a vitória que o negro anda a alcançar E um grande amor resta a saudade como herança É a vitória que o negro anda a alcançar Quatro paredes, amigas e um solitário Só a vocês eu confesso a quem sou apaixonado É meia-noite e encontro acordado Mente confusa com o presente e o passado E um grande amor resta a saudade como herança É a vitória que o negro anda a alcançar É a vitória que o negro anda a alcançar